Melhor do que fazer a comida favorita de quem você ama, é prepará-la com produtos da Havan. Tudo fica muito mais especial quando cada detalhe é pensado com carinho. Neste fim de semana, lasanheira com tampa Marinex 5 litros de R$ 79,90 por R$ 39,99. Paqueio Inox New Color Tramontina 24 peças de R$ 49,90 por apenas R$ 24,99. E não perca até domingo as ofertas de cama, mesa e banho. Neste fim de semana inaugura a loja Havan de número 127 em Marília, São Paulo. Para receber mais novidades da Havan, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like.